É que eu não tenho certeza se foi essa lista, mas ó, 2018, gente, ou em 2018, ó, ela morreu em 96, tá? Ela morreu em 96, e com 85 anos de idade, e aqui tá falando que ela preveu o começo e o fim da Segunda Guerra Mundial, o submarino russo ter afundado muito lá, os ataques de 11 de setembro, quando ia acabar a União Soviética, o desastre de Chernobyl, o dia que Stalin morreria, e até a data da própria morte, fonte, ela inventou a fonte, ela previu a própria fonte também, não sei, e ela morreu em 96, com 85 anos de idade, fonte do próprio cu, exatamente, né, porque ela é evidente, ela tira a fonte dela mesmo, não foi preciso fonte, mas que ela tenha dito isso tudo, não sei, porque ela morreu faz muito tempo, provavelmente tem umas coisas aqui que, não sei nem se foi ela que escreveu, tá ligando? Mas, ó, tá aqui, mano, voz da cabeça dela, provavelmente, né, mano? Mas, ó, vamos lá, vamos lá, fonte, confia, 2018, é que tem coisa antes, mas, pelo visto, essa imagem, ela é de perto de 2018, e é só coisa pro futuro, mas, ó, 2018, China se torna a nova economia mundial, ok? 2023, a Terra, ó, ano que vem, mano, ano que vem, 2023, a Terra, a órbita da Terra vai mudar um pouquinho, não sei o que isso quer dizer, 2025, a Europa vai ter uns problemas muito sérios demográficos, ok? Só um tiquinho, é, então, tá escrito slide change, spoiler, spoiler, mano, spoiler da vida, spoiler do futuro, 2028, uma nova fonte de energia é criada, a fome começa a ser, devagar, começa a ser um novo problema pra humanidade, então, não sei, eu acho que desde antes dela morrer já era um um problema pra humanidade, talvez, não sei, né, mano, acho que já é, desde sempre, eu acho que a fome é um um problema pra humanidade, a energia erótica, a energia erótica vai, a fome 2, será que é a fome 2? pode ser a fome 2, pode ser a fome 2, mano, então, a energia erótica vai ser desenvolvida em 2028, ok? É, 2033, o gelo dos polos começam a derreter e os oceanos começam a subir, já tá meio que acontecendo isso, né, o sexo 2, não, o sexo 2 eu acho que pode vir antes da energia erótica, é, 2044, 2043, a economia no mundo todo, ah, melhora, no meio disso, os muçulmanos, ah, tem muito muçulmano na Europa, eu não sei, tá escrito isso, no mundo todo, mano, vamos lá, vamos lá, tô lendo aqui que tá escrito, tô lendo que tá escrito, mano, 2046, qualquer órgão humano pode ser produzido em massa e trocar órgão velho por um novo, é, é uma, uma moda na medicina, então, você pode ficar trocando, foda-se, ah, vou trocar aqui, isso em 2046, gente, 2046, é spoiler, spoiler aí, mano, quem falou foi Babavanga aí, mano, ela falou, tá falado, velho, me passa um fígado aí, então, spoiler, spoiler, ah, 2076, ó, essa aqui, essa aqui, caralho, mano, essa aqui, bomba, hein, notícia, em 2076, o mundo todo vai adotar, vai virar comunista, tá escrito aqui, mano, juro, o mundo todo vai ser comunista em 2076, é isso, moleque, é isso, é isso, mano, só vamos, vambora, 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 aí logo depois disso, 2084, o clima começa a voltar ao normal, é isso, mano, em 84, 84, mano, começa a voltar ao normal, eu acho que é por causa do comunismo, mano, em 88, caralho, essa aqui, essa aqui ela pegou pesado, mano, 2088, uma nova doença começa, e a doença, ela falou a doença, uma nova doença, pessoas ficam velhas em questão de segundos, mano, ó, caralho, 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 mano, que doença, doença é essa, mano, em questão de segundos, a pessoa fica velha, você é braba, você é braba, mano, aí em 97, nove anos depois, essa terrível doença tem uma cura, 2097, caralho, mano, será que tem a ver com um negócio de órgão e massa, não sei, mano, ou, é, se todo mundo não ficar velho em questão de segundos, não acaba, 2100, um sol artificial feito pelo homem também deixa, pera, o que? Um sol artificial feito pelo homem vai deixar a parte escura da terra também com luz, então vai ter luz 24 horas por dia? Que merda, mano, não, o sol 2, mano, não, mano, que horrível, velho, eu quero dormir, caralho, que horrível, não, mano, não, só o 2, não, não, mano, caralho, velho, que maldade, Ah, mano, vamos lá, vamos continuar, 2111, calma lá, mano, o que que é isso, peraí, 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 o que que é isso, o que que é isso, não pode, mano, o que é isso, 2111, pessoas se tornam robôs, Mano, não, velho, não pode isso aí, velho, mano, não pode, velho, 2123, uma grande guerra entre pequenas nações começa, e os países mais importantes também são envolvidos nisso, Caralho, mano, ou, na boa, velho, na boa, mano, quando isso acontecer, velho, eu quero tá, eu quero tá pelo menos almoçado, tá ligado? Quero tá bem, mano, caralho, mano, ou, eu quero tá, eu quero tá bem, mano, ou, nossa, velho, vamos lá, 2125, Sinais do espaço são recebidos na Hungria, aliens, Mano, tá escrito aliens, tá escrito aliens, Mano, arrepiei, mano, 2130, colônias humanas são formadas embaixo do mar, ou, vai ser muito louco, velho, caralho, mano, vai ser muito poda, mano, A gente vai começar a ter coisa embaixo do mar, porque é completamente viável, e faz total sentido a gente ir pra, pro baixo do mar. Faz total sentido ir pra baixo do mar. É por conta do Sol 2, que fica de dia o tempo todo, né, eu acho que é isso, eu acho que é isso. Ah, é porque tá subindo o mar, né, será que é por causa disso? Eu acho que é por causa disso, porque tá subindo o mar, tá derretendo tudo. Vamos lá, 2164, Meio humanos, meio animais, começam a nascer. Mano, o que é isso, velho? Começa a ter um centauro, aquele centauro que a gente viu, o da bundinha de fora? Agora, se a metade do animal for a parte de cima, com umas perninhas humanas, é estranho, mano, é estranho, é estranho. Mas tá escrito, half human animals, meio humano, meio animal, começa a nascer. Ô, caralho, aí é lá, mano. 2167, Uma nova religião é criada. Será que é alguma coisa pro robô? Será que é alguma coisa de alien? Será que é alguma coisa pra meio humano, meio animal? Que que é isso, mano? Jesus 2? Ei, mano. Uma nova religião. 2170. Uma grande seca. Ih, caralho. Ixi. Ixi. Tudo secou tudo, mano. 2170, então, ó. Leva a garrafinha de água. Leva a garrafinha de água. Todo mundo vai ficar ignorante, hein, então, mano. Oi, você gostou dessa comida? Sim. Todo mundo chato. Todo mundo chato, mano. É. Sim. Não. É. 2183. A colônia em Marte se torna uma nação nuclear. E pede independência da terra. Mano. Caralho, mano. Tá porra, moleque. Ou independência da terra, moleque. Proclamou a república em Marte. República. Em Marte. O plot, como vem, mano? 2187. Duas erupções vulcânicas muito grandes são prevenidas. Boa lá, ó. Ia dar merda. Ia dar merda. Não teve. Não teve. Não teve. Colocaram rolha. Mano, o que fuma pra ter essas ideias? Nossa, mano. Ela era doidona, né, mano? Doidana, 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 mano. Fuma tudo. Fuma a humanidade. Eu acho que você fuma... Fuma a humanidade é foda. Vamos lá. Eu assustei porque deu o som aqui no meu fone. Vocês assustaram? 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 Acorda. 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 2.195. As colônias humanas debaixo do mar evoluem. Comida e energia são abundantes. É isso. Deu certo, mano. Deu certo. Deu certo. Aê, moleque. Mas não teve a seca. Não, que secou tudo. Eu acho que secou. Eu acho que é água potável. Eu acho que é isso. Não sei, mano. Ela é louca. Eu tô lendo umas coisas aqui aleatórias. E você consegue achar essa lista com 5 inglês diferentes. Porque ela não falava inglês. Então é uma tradução tudo torta. De uma coisa aleatória que ela falou. Ou escreveu em algum lugar. É tudo uma bosta isso. Ela não deu resposta. Ela só escreveu umas coisas aleatórias. Aleatória. E aí o pessoal traduziu tudo torto também. Secou as roupas no varal. Às vezes era isso que ela quis dizer. Tipo, não era tipo 2130. Era 21 e meia. Sabe? Às 9 e meia da noite. Secou a roupa. E aí o pessoal pegou essas anotações. E falou que era um ano que vai secar tudo. Eu não duvido. Eu não duvido, mano. Não duvido. Mas vamos lá. Vamos continuar. Porque eu acho que vai acontecer tudo isso aqui. Eu não tô querendo dizer. Como que ela chama? Babavanga. Babavanga. Eu sei que você tá assistindo. Eu sei que você tá assistindo aí. Eu acredito em você. Eu acredito em você. Vai acontecer tudo isso aqui. Vai acontecer tudo isso aqui. Babavanga. Vamos lá. 2196. Um ano depois que evolui tudo. Tem comida e energia pra caralho. Uma mistura. Pera. O que que isso quer dizer? Pera aí. Uma mistura entre asiáticos e europeus. Está completa. O que que é isso? O que que isso quer dizer? Está escrito que está completa. O que que é uma... Como completa isso? É uma receita? Está completo. Pronto. Pronto, mano. Completou. Completou. Não, está escrito. Mix between Asians and Europeans. Não é Ásia e Europa. É asiáticos e europeus. Eu não sei, Ana. Ai, mano. Ela esqueceu que todo mundo virou robô? Não. Não, estava escrito lá que começa a ter coisa e o mano roubou. Não é que todo mundo vira robô. Eu só aceito, mano. Não vem achar furo no roteiro. Não vem achar furo no roteiro que tudo isso aqui faz todo sentido com a lore. É que você chegou agora, você não pegou a lore. Entendeu? Tem lore nisso aqui tudo. Não tem furo nenhum aqui. Está legal? Não tem furo nenhum, mano. Tudo faz sentido aqui, mano. Meio animal, meio robô, com alien e trocando todos os órgãos. Tudo faz sentido. Ó. Vamos lá, mano. Vamos lá. É porque é verdade. Nem chegou nesse ano. Você já está querendo achar furo no roteiro? Espera. Espera até 2187, mano. Espera até 2196. 2.201. O sol fica mais lento. Temperaturas no planeta diminuem. Slows down, mano. The sun slows down. Vai ficar mais lento, mano. E aí vem mais lento, eu acho. O sol. E aí está tudo mais lento. E mais frio. É. Caralho. 2.221. 20 anos depois. Na pesquisa por vida extraterrestre. Humanos acham alguma coisa horrível. Mano, o que que acontece, mano? O que que eles acham? E não fala aqui o que que é. Não fala. Falou que só procurando vida extraterrestre, humanos acham algo horroroso. O arrebentamento? Então, mano, não sei, velho. Bolsonaro 2. Para, mano. Para. Não fala isso. 2.256. Mano, vai ser muito ruim. 2.221, velho. Eu espero... Sei lá, mano. Está vendo desenho, sabe? Só para eu não ver isso aí acontecendo, velho. 2.256. Vamos lá. Ah, aqui. Uma nave espacial perdida volta para a Terra. Carregando... Uma doença terrível. Será que é isso? Eu acho que é isso. Doença terrível, mano. Mais uma. Dessa vez, você fica chato. Você fica muito chato nessa doença, mano. Você pega essa doença, você fica chatão, mano. Chatão, velho. Nossa, mano. Nossa, velho. Chato. Você fica chato, mano. É a militância. Ai, fudeu, velho. Militância. É o povo do Twitter. É o povo do Twitter. Você vira o povo do Twitter, mano. Vamos lá, vamos lá. Mano, que foda que vai ser esse dia, mano. Que foda que vai ser esse dia, velho. 2.271. Em 2.271, as leis da física mudam. Mano, vai ser muito louco, velho. Mano, vai ser muito foda, velho. Caralho, mano. Vai atualizar os pentinotes, mano. Toma essa, Newton. Toma essa. Mano, vai ser muito foda, mano. Mano, tô esperando essa aí, velho. Ah, mano. Vai ser bom, mano. Meta novo, meta novo. Vamos balancear a ação e reação. Finalmente, mano. Vai estar tudo balanceado. Vai poder se enfiar, finalmente. Se engolir. Vai se engolir, mano. Vamos lá, vamos lá. 2.288. Oh, aqui muda o meta, hein. Aqui muda o meta. Viagem no tempo é criado. Novo contato com aliens. Mano, em um ano só. Vai ter tudo isso. É isso, em um ano só tem tudo isso. Foda. Foda, mano. Vai ser muito foda em 2.288. Dois eventos. Sim. Sim, mano. Já acharam exploit nessas leis da física que mudaram. Atualmente não tem exploit nenhum, mano. Foi só mudar que veio com bug. Veio bugado, mano. Veio bugado essas leis da física nova. E aí usaram exploit ali, um glitch. É foda-se, mano. Foda-se. Já viajaram no tempo, mano. Veio bugado. Aí temos aqui em 2.291. Oh, isso aqui é recall, mano. Isso aqui vai puxar uma que a gente viu ali atrás. Vai de novo agora, entendeu? Ó, ó, ó. 2.291. O sol muda de novo. E volta a brilhar. Foi como assim, né, mano? O sol tinha ficado lento. Aquele que tava brilhando menos. Porque... E tava tudo frio. Ele mudou. Eu não sei. Não, não sei. Eu... Tá! Tá! Aí ele volta a brilhar. Ele... É, descansou. Descansou ali, mano. Ele voltou. Ele voltou aí, mano. 2.296. Uma tempestade solar forte muda... Grasset... O que é Grassetion? Ah, eu... Ah, nossa. Eu falei, mano. A produção do Homer. Uma... Uma tempestade solar forte muda a gravidade da Terra. Estações espaciais velhas e satélites caem. Puxou tudo, mano. A gente tá mais pesado. Tá mais difícil andar porque a gravidade tá mais forte. As patch notes... É, mano. Foi mudar a lei da física. Fudeu tudo, mano. Fudeu tudo. Engordamos. Engordamos. A nova lei fudeu tudo, velho. Vamos lá. 2.299. Na França tem um grande movimento de guerra. É isso. É isso. Ah, na França tem guerra. Tá. Existe França ainda. Existe. Existe. Só lá. Só lá, mano. Tem guerra, tá? Mano. Caralho. Dois mil... Dois mil... Dois mil trezentos e dois. No ano de dois mil trezentos e dois. As leis e segredos do universo são revelados. Mano. Mano, cê é louco, moleque. Cê é louco. Caralho, mano. Tá porra, moleque. Revelou tudo, mano. Expose de todo. Caralho, velho. As leis novas ou as antigas? Aí a gente não sabe, né, mano? Se mudou as leis do... Das coisas, mano. Aí é foda, né, velho? Eu não sei, mano. O endgame do universo. Mano. Dois anos depois, a gente saber todos os segredos e as leis do universo. Ok? A gente já sabe os segredos e as leis do universo. Em dois mil trezentos e quatro. Os segredos da lua são revelados, mano. Caralho. A gente já sabe do universo. Agora a gente sabe o da lua. Que foda, mano. Caralho, a lua também estava envolvida nesse negócio de universo. Exposed, mano. Exposed. A gente já sabia do universo todo. Agora da lua. Caralho. Caralho, velho. A lua, a lua... É... Não faz parte do universo. Tá fora do universo. Aí, quase quarenta anos depois, dois mil trezentos e quarenta e um. Alguma coisa terrível de fora do espaço está chegando na Terra. Caralho, está vindo alguma coisa grande? Um meteoro? Está vindo a lua? Está vindo a lua? Mano, o que vai acontecer, mano? O fim? Está vindo o fim? O olho do universo? Não, para, mano. Para, velho. Dois mil trezentos e cinquenta e quatro. Ah lá. Ah lá, mano. Ah lá, velho. Porra, mano. Um acidente com o sol artificial faz o mundo entrar em uma seca. Ah lá, velho. Porra, mano. Seca. Deu seca no mundo, velho. Porra, lá, mano. De novo. Já fica vinte e quatro horas por dia com o sol, mano. Ainda vai dar um acidente. Vai deixar tudo na seca, mano. Caralho, velho. Porra, toda hora é isso, mano. Porra, velho. Aí em dois mil trezentos e setenta e um. Tem uma fome muito grande. The Great. É. Fome. Fome. Todo mundo com fome. Puta, que pariu, velho. Tudo isso, mano. Todo. Caralho, velho. Aí. Nossa. Muito tempo depois. Mais de cem anos depois. Dois mil quatrocentos e oitenta. Mano. A gente vai começar a dar uns pulos foda aqui. Calma. Calma, calma. Que agora segura. Agora segura, mano. Segura que vai começar a dar uns pulos foda. Dois mil quatrocentos e oitenta. A terra está em escuridão total. Mano. Escuridão total na terra, velho. Apagaram a luz. Esqueceram de pagar a conta. Caralho, velho. Aí agora. Olha isso. Eu tô falando. Segura. Segura que a gente tá indo foda. Tá indo rápido. Três mil e cinco. Ano de três mil e cinco. Guerra em Marte. O planeta muda sua órbita. Guerra em Marte. O planeta muda a órbita. Puta que pariu, mano. E aí, mano. Três mil setecentos e noventa e sete. Tudo na terra. Na parte externa da terra. Acho que é isso. Porque tá na face da terra. Morre. Mas humanos conseguem começar vida nova e um novo sistema solar. É isso, mano. Vambora, velho. Vambora, mano. Vamos lá, velho. Deixou a terra pra trás. Tudo morreu. Tudo morreu, mano. Tudo morreu. Agora, a gente criou. A gente criou um novo sistema solar. Em três mil e setecentos e noventa e sete. No ano de três mil e setecentos e noventa e sete. A gente criou um novo sistema solar, mano. A gente é muito foda. Bate aqui. Obrigado, obrigado, mano. Só vamos, porra. A gente é foda, mano. Ah, vocês deram um soquinho. Não. Não. Eu tava fazendo assim, gente. Vocês deram um soquinho. Aí, tipo, ficou estranho agora. Ficou estranho, mano. Desacertou. Aí, na hora que eu vi que você tava dando soquinho, eu fechei a mão. Só que você abriu a mão pra bater o high five. Aí, eu que dei o soquinho agora. Puta. Aí, eu abri a mão enquanto você tava fechando pra dar soquinho. Aí, você agarrou minha mão assim, torta. E aí, a gente balançou a mão assim, ó. Puta que pariu. Nossa, foi ruim. Foi ruim, foi ruim. Foi ruim. Repiou até, mano. Repiou, velho. Foi muito. Situação estranha, velho. Que situação ruim, mano. Mas, beleza. Vamos fingir que não aconteceu. Vamos fingir que não aconteceu isso, mano. Por favor. Seis anos depois. Seis anos depois. 3.803. Seis anos depois que a gente criou um novo sistema solar. O novo planeta está muito populoso. Contato entre humanos não são tão comuns. O clima diferente e as condições do clima causam mutações neles. Então, os humanos estão diferentes, mano. Por causa desse clima novo, desse planeta novo. Caralho, mano. Caralho, mano. Dois anos depois. 3.805. Não deu nem 10 anos que a gente criou um novo planeta, um novo sistema solar. Faz nem 10 anos que a gente criou um sistema solar. 3.805. Guerra acaba com os recursos dos humanos. Ah, não. Guerra entre humanos sobre os recursos, né? Tipo, sei lá, água, comida. Tem essa guerra. Metade dos humanos morrem. Nem 10 anos. Nem 10 anos que a gente está num planeta novo, metade dos humanos morreram. Porque guerra é por... Pelas coisas. Recursos. Guerra, mano. Dois terços perecerá e dois terços morrerá de fome. Foda, velho. Aí, 10 anos depois disso, é que acaba a guerra. 3.815. Acaba a guerra. Demorou pra porra essa guerra, mano. Demorou pra caralho, mano. Esse planeta novo. Vamos lá, gente. Vamos lá. Em 3.871. O novo profeta ensina pessoas sobre valores e religião. Eita. Ei, chegou um novo profeta. Jesus 2. Jesus 2. Jesus volta, então. Todo mundo esperando Jesus voltar. Ele volta. Mas em 3.871. Nossa senhora, mano. Caralho, velho. Demorou pra porra. Nossa senhora. Demorou, demorou. Demorou, demorou. É, então. Mas é, então. É maluco, né? Que ensina as pessoas sobre valores e religião, sendo que a gente sabe todos os segredos do universo. Tá bom. 3.874. 3 anos depois. Esse profeta recebe ajuda de toda a população e uma nova igreja é criada. 3.878. 3.878. 4 anos depois. Essa igreja ensina uma nova ciência. Caralho, mano. Uma nova ciência. Ei, mano. Ei, mano. Ei, mano. Calma lá, velho. Aí avança muito. Agora segura que a gente vai muito pra frente. A gente vai muito pra frente, mano. 4.302. Ciência está muito desenvolvida. Cientistas descobrem tudo sobre doenças. Tudo. Tudo. 100% sobre doença. Então não tem mais doença. Não tem mais doença. 4.304. Dois anos depois. Uma maneira de derrotar qualquer... Derrotar. Curar, né? Tá difícil, mas curar. Qualquer tipo de doença é encontrada. Qualquer tipo de doença. Encontrou. Derrota. Soca. A cura 2. A cura, a cura, a cura. 4.308. 4 anos depois. Devido a mutações prévias, a humanidade usa mais de 34% do cérebro. O senso de malícia ou ódio não existe mais. Caralho, moleque. Não tem mais ódio e nem malícia. Não tem mais coisa do mal. Não tem mais maldade. Acabou a maldade. Cacete, mano. É Lucy. É Lucy, mano. Caralho, tá indo. Tá indo, mano. Tá indo. 4.509. Eu vou ler do jeito que tá aqui, tá? Tudo, tudo. A humanidade finalmente chega no nível perfeito de desenvolvimento. E consegue contatar Deus. Ela assistiu Lucy, mano. Babavanga assistiu Lucy. Assistiu, assistiu, mano. É isso, mano. Pegamos o zap dele, moleque. Vamos, caralho. GG, velho. Olha como... Olha como... Felps, tô começando a achar que essa mulher mentia. Nem a pau, mano. Não fala isso, velho. Não fala isso, mano. Mano, o Babavanga é foda, velho. Calma lá, mano. Que 90 anos depois que a gente contratou Deus, 4.599, a humanidade se torna imortal. Que boa. Não! Mas aí é ruim. Que merda, não. Em 5.076... Em 5.076... 5.076... Os limites do universo são alcançados. Ninguém sabe o que tem depois. O limite do humor. A borda, mano. Chegou... É, explorou o mapa todo. Explorou o mapa todo, mano. Explorou. Explorou o mapa inteiro, velho. Parede invisível. A borda. Dois anos depois. 5.078. Os limites do universo são ultrapassados. Mais de 40% da população é contra isso. Ih, moleque. Eu vou ler... Eu vou traduzir dessa imagem, viu, gente? 5.079. Um ano depois de ultrapassar os limites do universo. Fim do mundo! É isso, gente. Obrigado. Do mundo! Zeramo. Zeramo, mano. Zeramo. Mas é, eu juro pra você, tá escrito isso. Fim do mundo. Qual deles? Eu não sei. E tem vários mundos. Era imortal? Mas então, mas passou do limite do universo, né, mano? Sobe os créditos, mano. É isso, é isso. De todos os mundos. End of the world. Bugou o server. Deixa eu ver aqui, mano. É essa lista mesmo. É essa lista. É a lista mais completinha. É isso, mano. E Deus fica como nessa parada? Ah, citou ele. Eu acho que foi um fanservice. Citar Deus. Foi fanservice. Babavanga tava lá e falou, Ah, mano, eu preciso entregar isso, né, mano? Aí mandou um fanservice ali de leve, falando que contatou Deus. Só pra sim, entendeu? Roubou os marcianos furries, europeus, asiáticos. Então, mano, eu não sei, velho. Eu não sei, velho.